A noite da última terça-feira, 22 de outubro, o vereador Gleimo Martins, do PTN, visitou a dona de casa Rosane Aparecida Ferreira, que na data comemorou a reconstrução de seu lar, desmoronado em 19 de agosto deste ano em um incêndio. O sinistro foi provocado por uma vela que a família de Rosane usava como meio de iluminação, já que estavam com fornecimento de energia suspenso. Além dos poucos pertences, no acidente Rosane também perdeu o esposo, ficando assim com dificuldades para reerguer a casa em que morava no bairro Paraíso. De tal forma, ela contou com a ajuda de muitas pessoas anônimos que se solidarizaram com o sofrimento dela. A dona de casa conta que o vereador Gleimo, por exemplo, deu sua contribuição auxiliando no levantamento das paredes, algo que ele informa jamais ter feito. A cidadania, o amor ao próximo, a solidariedade tem que partir de nós. Eu entendi esse chamado, esse pedido do maestro e ajudamos, contribuímos, viemos aqui para dentro, ajudando a rebocar, a levantar tijolos, a remarcar a casa desde a fundação. Então a gente viu que foi de grande importância, tanto para nós como para ela, como para a família. Agradecer a Deus e as pessoas que nos ajudou, trouxe material, ajudou de qualquer forma para que esse sonho da dona Rosane possa ser realizado. A vida do esposo dela não trazemos de volta, mas essa casa, graças a Deus e a pessoas de bom coração, que entendeu o chamado para estar ajudando ela, estar aqui entregando essa obra para ela nesse dia de hoje. Para Rosane, a atenção recebida dos anapolinos devolveu-lhe o gosto pela vida. Devolve minha dignidade, né, esperança de viver novamente, porque assim que nem o irmão falou para mim, o Gleimon, sempre falo. O meu esposo eles não vão poder trazer de volta, mas está me dando a oportunidade de voltar a viver, a voltar a sonhar, né. Voltar a sonhar, ter minha casinha de volta. Para mim é uma benção de Deus, pela graça de Deus e a ajuda dos meus amigos, o Gleimon, maestro e todos que aqui estão. Para mim é motivo de muita honra e muita glória. A visita de Gleimon coincidiu com o movimento de fé, levado ao local pela rádio imprensa por meio do pastor Vando e membros da Assembleia de Deus. Se recebemos uma carta na rádio imprensa e lemos aquela carta falando do que aconteceu, a morte do marido dela, realmente o coração da gente cortou. E Deus colocou no nosso coração o desejo de ajudar essa mulher. E aí quando nós começamos a falar na rádio, tem alguém que gostaria de ajudar a reconstruir essa casa? Alguém ligou na rádio na hora e doou 5 sacos de cimento. Outra pessoa ligou e doou 500 tijolos. Outra pessoa ligou e doou outra coisa, caminhão de areia. Eu falei, uai, Deus está nisso aí. Então realmente nós motivamos e graças a Deus chegamos até o final, cobrindo. Estamos aqui fazendo esse trabalho com muita alegria. Tchau.